E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão rapaziada? Então, visita meu blog, curta minha fanpage lá, beleza? Então, segue no tweet que tá mostrando aí, tem várias fotos da moto, fotos exclusivas, valeu pessoal! E aí família, salve família! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão galera? Não se esquece de se inscrever nas minhas redes sociais, né? Tem twitter, blog, fanpage, né? Pagina do facebook, onde é clicar no link, esperar a propaganda 5 segundos, depois só fechar a propaganda e ir pro link que você clicou, beleza? Então rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como vocês viram na descrição do vídeo, é... Sobre motivação, né? Então esse meu canal aqui, motoprog, ele passa aqui pra vocês, é... Coisa do dia a dia, né? Que eu vou andando de moto, né? Que vai acontecendo Novidades, né? E... Também, acessórios que eu vou colocar na moto, né? Acessórios novos, ou acessórios que eu pretendo colocar também, compartilhar com vocês E como instalar esses acessórios, né? E como instalar esses acessórios, né? Pra vocês verem aí E logo mais eu vou tá fazendo... Explicando pra vocês como instalar... O... Pisca-alerta da GMTEC na Pop 110 aí Eu não... Eu... Pensei no YouTube, não tem nenhum vídeo ainda desse pisca-alerta ainda na Pop 110 Tem outros pisca-alerta, mas da GMTEC não Então... É isso pessoal Procurar um canto aqui bem... Bem legal pra botar essa mensagem pra vocês, né? Com motivação Né? Muitas pessoas falam aí que você não vai conseguir Tem as coisas na vida, né? Que as... E as pessoas falam pelas... Pelas coisas que elas não conseguem Porque outras pessoas não conseguem também Compara, né? As pessoas comparam Solta! Então pessoal... Nessa... Vista aqui... Vou passar essa mensagem pra vocês... Espero que gostem Geralmente... Quando os problemas acontecem... Nós estamos distraídos, né? Errado... Você que perdeu o controle... Da situação... Perdeu a capacidade de controlar os desafios... Principalmente... Quando nós... Foge das lições... Que coloca em nossa vida... Você acha sempre capaz de resolver... Se acovarda... O amanhã é a ilusão... Porque ainda não existe... Hoje é real... Realidade que você pode... Interferir... As oportunidades... De mudança... Tá no presente... Não espere o futuro mudar a sua vida... Porque o futuro... É consequência do presente... Se lembre... Pessoa... Parasita hoje... Um coitado amanhã... Corrida hoje... Vitória amanhã... Nunca se esqueça disso... Porque muitas pessoas falam... Que você não vai conseguir... Alcançar um tal objetivo na sua vida... Mas se lembre... Que... Você não é essa pessoa... Se essa pessoa não conseguiu... Alcançar seu objetivo... Ela acha que outras pessoas não vão conseguir... Mas se lembre... Quer... Conseguir algo na vida... Corra atrás... Foque no seu objetivo... Não é porque... Que tal as pessoas não conseguiu... Que você não vai conseguir... Então... Essa é a mensagem... Que eu tenho aqui para deixar para vocês... Escrito no meu canal... E pessoal... Não vai esquecendo de se inscrever no canal... Daquela força... Então... Valeu pessoal... É nóis... Música... 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 Música...